Hoje vai ser uma foto especial, vou-vos explicar porquê que vai ser uma foto especial. Então vai ser cantado com a voz fudida pela primeira vez, não a voz fudida não. Estão a ver a Mónica que canta para a gente? Qual é o tom? Lá vai Lisboa, de tranças e violetas, do Ceará ao Madrugua, à procura dos poetas, com vento à proa e craveiras nas janelas, cheira Lisboa e caixa Lisboa entre ruas e guela. Ah, fudida! Que espetáculo!